Oi, galerinha! Então, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje a gente vai querer fazer a amoeba! Então, gente, nós vamos fazer duas amoebas diferentes pra vocês. A minha diferença é pra a da Bia, que vai ser que eu vou usar a água lubricada com bicarbonato. E a minha vai ser o amaciante e álcool. É, um pouquinho de álcool. Uma copinha, uma copinha. E aí a gente tem aqui um glitter, que é opcional pra vocês. É, os quadrinhos a preto, roxo, bege. E aí a gente tem aqui a cola de silicone, uma colher pra mexer. Corante, da cor que vocês quiserem, que vocês tiverem em casa, né? Uma rosinha. Aqui, que eu vou usar no meu caso, porque eu vou usar água lubricada, né? E um recipiente. Então, se você quiser ver como é que vai ficar, vem com a gente! Então, gente, eu vou começar. Então, vamos lá. Vou colocar primeiro a água lubricada, vou colocar pelo menos metade, né? Aqui, aqui, vou colocar no meu caso. Eu acho que já tá bom, mas qualquer coisa a gente coloca mais se as bolinhas não pararem, né? E é uma colher rasa, né? De... Eu quero... Gente, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água lubricada, né? Que ainda não saiu totalmente as bolhas, mas acho que eu coloquei muito bicarbonato. Eu acho que vai ficar legal. Então, gente, a minha misturinha, ela já está boa. Que já saiu praticamente todas as bolinhas, né? Então, eu vou deixar aqui, eu vou reservar ela. Vou deixar aqui, eu vou reservar ela. Agora a gente vai colocar a cola. A cola de silicone. Diz, silicone. Diz, silicone. E aí, eu vou colocar a cola de silicone. É, eu gosto muito desse vídeo. E aí, eu vou fazer um pouquinho mais... É um pouco... Isso mesmo. Vamos lá, vamos lá Pessoal, eu já estou mexendo aqui e aí, ó, já está desgrudando. E aí, ó, essa é a consistência e eu vou ali lavar e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aí, ó, eu vou continuar mexendo aqui. Ai, é tão legal que já está desgrudando a foto, né? Põe aqui, ó, gente. Pessoal, agora que eu fiquei mexendo, já ficou na consistência, não está mais grudando, ó, e eu vou lavar aqui na água pra vocês verem, né, pra tirar o excesso do corante. Gente, minha mãe vai dar certo, olha como ela ficou legal, divertida. Olha aqui, ela ficou macia, não está grudando na mão. Então, está muito o que eu falo de brincar e vocês vão gostar bastante se vocês fizerem na sua casa, eu indico. E ela não ficou muito escura, por mais que eu tenha colocado bastante corante, né, assim, ela não ficou muito escura, só que ela faz mesmo um pouco da cor, né? Olha aqui, ficou muito legal. Tchau.